E aí, gurizada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sabe aquele quadro onde a gente apresentou todos os vídeos legais que estão rolando na internet? A gente dá risada pra vocês se divertindo, dizer como foi o seu dia. Tá cansado? Tá tristinho? Vamos melhorar? Camei ela aqui pra me ajudar nisso também. Olá, Manny. Oi, gente. E agora, a Bru operadíssima. E aí, Bru? Ih, olá. Tá querendo espalhar o meu pequenos. A Bru, ela fez agora alongamento de fimose. Depois ela vai fazer uma reconstrução, porque a gravidade tá afetando a capa do herói. Mas você ia... Mas vamos me deixar rica, que o bagulho é caro, né, pra operar. Gurizada, deixa o like pra operação de fimose da Bru, por favor. Mas ela vai fazer o quê? Usar de coberta isso daí? Então, mano, é bom, porque você vê como o aquecimento global, se bem que isso daí é com danção da Globo, né? Mas é bom a gente já se preparar, vai que não é. Só que... Ou vai que eles... Não, foda-se. Caralho. Mano. O maluco é putão, mano. Caralho, eu achando que era legal porque você ia abrir aquelas garrafas de... Cerveja? Cerveja, você abre, é verdade. E eu me achei no mais especial, mano. Só quebra do dente. Não, e sempre essa história, eu vou abrir. Vai quebrar o dente. Ó. Caralho. É. Ai. Como? My God. É uma perna, mano. É uma perna. É uma perna. Mano, imagina o cara que tava... Meio que eu vi um colchão, eu acho, né? Eu vi um colchão, cara, ele devia estar dormindo. Ou será que não é o forro? Porque o cara, imagina ele dormindo, imagina você dormindo e o demônio puxa a tua perna pra andar de baixo, mano. Nossa, mano. Um dos meus medos de agora que eu tenho cordão é que eu não consigo tirar a aliança já direito. Ai, que amei. Esse esquema é foda pra tirar, né? Você sabe com a compressão com o dedo. Nossa, que horrível, mano. Ai, credo. Nossa, tá me dando gatilho. Você sempre tá assim, tirar? Gordo, o dedinho engordo. Tá, mas eu engordei muito, daí tá muito difícil. Credo, Bruno. Mano, e esse sapo que alimenta ali, ó? Esse sapo? Sapo? Esse sapo? Tem quatro letras, tudo igual, mano. Eu tô procurando sapo. Lá vai. Nossa, ele caiu dali, mano. Que da hora. Nossa senhora. Pera, dá pra ver um momento? Nossa. O frame pra frente. Mano, eu tô... Mas como que ele... Não parece a casa do todo mundo, eu dei o Cris, mano? Parece, mano. Meu Deus do céu. Que zonhão. Abre mó bocão, né, mano? Não, não. Caramba, tudo tá relacionado a filho, mano. Nossa, Manny. Meu Deus do céu, Manny. Meu nosso senhor. Manny tá grávido, é isso que ele quer dizer? Você tá grávido, né, mano? Tudo tá relacionado a filho, tá foda, viu, rapaziada. Quem nunca, né? Não, vamos ser nessa. O rolê tá suave. Quem nunca, eu já dormi dentro. É bom que ele dorme perto do banheiro. Ô, Manny dormia no banheiro pra não ser zoado. Olha o nível. Olha o nível. Só que ele trancava. Olha o medo. Ele se trancava. Mano, ele se trancava no banheiro com medo da gente... Dormia suave, rapaziada. Suave. E o pior é que o zueiro era o quê? Dar tapa na bunda. O maior medo do Guilherme... Do Manny era ter um amigo youtuber. Tadinho, mano. Caralho. Olha a cara que ele ficou, mano. Olha! Não, mas a galera é óbvio, né? Só o Miopia Games. Miopia Games. Vai voar, mano. Com certeza. Boa. Falei, qual merda, mano? Ele faz parte do mar agora. Mano, pra que a unha assim, velho? Ai, ela tá lixando. Caralho! Ai, é uma mão de cera. Que susto, mano! Nem fudendo. Que agoniante. Suídes antigos e talvez um pouco amaldiçoados. Como assim? Queria saber até quando vai durar essa quarentena. Porque se durar até outubro, eu raspo o meu cabelo. Eita! Alguém ficou carinho. Mano, acho que alguém tá devendo, hein? Cara, que calor é esse? Se em 2011 tá assim, imagine em 2020. Então... Imagine isso. Assim, assim. Tem que fazer outro desse com 2030, tá ligado? Status, bem ansiosa pra ir tomar vacina em 2017, tadinho. Eu também tô. A pedido do Vicente. Fica proibido tocar Psycho Killer. Multa de seis meses sem tocar na casa. Caralho, a casa de João não deixa tocar ps... Devia tocar direto, Wagner. Quem pegou o doce de Buriti na terça-feira, devolva o pote. Mano, a geladeira. Nunca comi Buriti. Nossa, pensando em apimentar sua próxima elogia ou sexo com uma pintadinha de live jazz? É difícil eu mentiramente. É que tá igual eu, ele tá ali. Eu fico assim. Tá, mano, pior que tá. O quê? Pintadinha com uma elogia ou sexo. Peraí, vocês estão perdendo a melhor parte. O maior especialista em sexofone do Brasil. Proibido jorgar... Jorgar... Proibido jorgar... Eu não sei o que é, cara. É o Marta, é o Marta. Mano, mano. Cara, que louco, velho. Pra quê? Gente... Ela tá pedindo pra ser presa? Nossa... É que loucura. Isso dá pra ela ser presa, né? Será que ela conseguiu? Já vai ficar ali mesmo, vai embora. Ela quer ir, mano. Será que isso é uma história sobre acreditar no seu potencial e nos seus sonhos? Tipo, os caras não querem prender ela. Não, mas agora acho que ela vai. Acho que ela conseguiu realizar o sonho. Ela deve ter achado o policial bonito e falou, ah, foda-se. Tá vendo, galera? Provavelmente ela conseguiu ser presa. Siga seus sonhos. A galera esperando a missa lá e o padre como, mano. Massa. O padre teve uma vida e teve uma história de ser padre. Oxe, corre a brisa, Bruno. 100% eu tentando ser fitness. Mano, primeiro que a roupa, né, mano? Não ajuda, não ajuda. Ai, tadinho. Pior que eu acho o bico. Porque nós são pelos pés, mano. Tadinho da senhora, meu irmão. Eu prometi que a gente ia responder agora algumas perguntas. O Tio, que vai pescar no fim de semana, ele tá pedindo uma dica pro senhor, porque ele vai ficar muito tempo no sol e ele quer saber se ficar com a roupa molhada. Se ajuda em alguma coisa ou se é mito? Bom, ajuda em certo ponto, porque diminui a perda pelo suor, pela evaporação do líquido. E uma dica pra ele é ingerir bastante álcool, bastante água, né? Você não me manda uma dessa, doutor. Fica loucão no frango de semana, velho. Esse doutor aí, ingerindo se quiser. Sinuconline é braba, mano. Deixa os caras tudo assim, ó. Caralho. A Bru daqui a pouco tá vindo o timer aqui. É montagem. Hã? É montagem? Não. Não. Caralho. 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 Mano, os caras é pica, mano. O sinal foi bem... O que foi isso, mano? 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 O que é isso? O que tá acontecendo? É o TikTok? É, eu fiquei uma semana sem ver esse mundo, eu volto, o mundo tá assim no TikTok. Nossa, Jesus amado. É assim que faz, Bru? Meu Deus do céu. Ai, que agonia. Mano, virou o Mene quase. Mano, virou o Mene. Mano. 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 Caralho, o bagulho pega velô, viado Nossa, babou tudo nela Vamos beijar a gata De foder, essa foi muito brava Erros de digitação Xiaomi não Qual? Um foder no aso sem foneiro Sem fone Angélica linda como sempre, muito elefante Mano, que roupa é essa que os famosos usam Olha isso, parece a capa do Matrix ao contrário, mano Parece Hoje eu estava sentado na grama e um grelho pulando Fazendo cri cri A natureza linda Os grelhos tá foda Eu nunca fui de dar seta Daí um amigo falou Seta não é c... Dá sem medo Hoje eu dou sem medo Mas sempre esqueço da seta Só dou bom dia pra quem tem buce Pra quem tem buce Então bebê, como você sabe, é vídeo aqui todo dia Entra sempre umas sete, oito horas da noite ali E a gente já tá se despedindo Mas antes vocês querem falar alguma coisa? Eu quero Gente, quero agradecer a vocês Por estarem... Tá preso... Não me fodecer Enfim, agora é a hora de agradecer, né? Muito obrigado, Gabriel Peixoto Ele mandou também aqui o printzão Valeu por fortalecer o canal, mano Cauê, que herói Sempre me ajudando quando eu tô triste Sinceramente agradeço por você alegrar meu dia Obrigado, melhor canal Eu que agradeço, bebê Tamo junto nessa, viu? Valeu, mano Brian Spati Inspirador Muito obrigado, bebê E a gente vai voltando aqui amanhã Tem live na Twitch aí É só editar coelho lá Tem o quê? Tem um servidor de Minecraft Vou colocar o link aí nos comentários, tá? E amanhã a gente volta com mais um vídeo, bebê? Tamo junto Clica aqui no card se quiser continuar assistindo Toca aí E até o próximo vídeo Se cuida Tchau Fui